E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV8B Night Attack, conhecido também como C-Hara. Vamos fazer um lançamento de um treinamento simplesinho aqui pessoal, como no vídeo anterior, acho que foi o vídeo anterior, não me lembro mais. AGM-65F, só que agora vamos usar o pod aqui de imagens aqui, basicamente é o seguinte, esse A-Point 1 aqui não está em cima do alvo, quando o sensor de TV cai aqui ao pod, você tem que deslocar ele. É, só você travar o pod nele, travar sim, travar no alvo, depois você vai ter dificuldade para puxar o Maverick, copiou? Tenta usar os mesmos controles da missão anterior, só que agora vamos usar o pod, por isso acompanha aí. Só ligar uns negócios aqui, que a aeronave começou no ar, né? Então tem um monte de coisa errada aqui. Beleza, só diminuir isso aqui. Beleza, já vamos ligar o Master Arma. Só alinhar aquele ali. Estamos a 40 e pouca vinha. Rapidinho pessoal, o lançamento vai ser simples. É só o arroz com feijão mesmo. Vamos colocar o pod lá, e nós localizar o alvo. Esse sensor aqui é para localizar o alvo. Vamos colocar o sensor lá no solo. Olha lá, ó. Vamos dar uma puxadinha aqui, porque 40 milhas ainda está longe. Espera aí pessoal. Só dar uma acelerada aqui. Espera aí, deixa eu dar um... Espera aí. Beleza, melhorou. São 18 horas e 32 minutos, hora local. Ao entardecer aqui do nevado aqui, sem... Acho que eu deixei sem nuvem agora pessoal. Fica mais bonito. E essa tarde, olha o sol. Espera aí, vamos trabalhar. Esquecendo vocês. Espera aí. Vamos dar um zoom aqui. Aqui, aí que eu queria falar é esse aqui, ó. Está vendo que ele está aqui à esquerda? Vamos deslocar o... Observe que o sensor aqui não está travado. Vou só fazer esse aqui, ó. Colocar o sensor em cima do alvo. Um pouquinho para cima, né? Quando você dá muito zoom e tenta deslocar alguns eixos, é complicado. Mais longe. Olha lá, em cima. A princípio o Maverico vai para ali. Beleza. Vamos ligar aqui. Mas tem arma. AG. Beleza. Aqui, ó. Vamos colocar o Maverico aqui, ó. Aqui, ó. Queijo em queijo. Espera aí. Queijo em queijo. Olha lá. Dá um zoom. Coloca o sensor lá no sol quando estiver mais próximo. Tem que travar ele aqui, ó. O Maverico. Espera aí. Só ele chegar mais perto ali. Vamos colocar. Olha lá, ó. Travado. TDC-DAL. TDC-DAL. Tira a potência, se for necessário. TDC-DAL. E trava com 7, pessoal. Olha lá. Pegou? Pegou. Olha lá. Travadinho, ó. Pode disparar. Lá vai. Pegou, pessoal? Isso aqui é um arroz com feijão. Não tem jeito de ser mais simples, não. O que você tem que fazer é configurar seus controles aí. Você saber qual botão apertar e como apertar. Ali não erra, não, viu. Aqui é o negócio. Dispara e esqueça. Igual lá no A10. A não ser que seja uma verique laser travada por você, né. Mas não erra de jeito nenhum. O problema é que ele demora a chegar lá, né. Olha lá. O que é que eu falei? Dá pra ver. Tem uns pedacinhos aqui. De skin caindo. Como tem dois mísseis, né. Vamos deixar esse trem aí. Deu pra pegar, é? Não tem erro. A GM 65F. Só um tirinho, pessoal. Pra pegar... Vocês pegam arroz com feijão. Esquece de dar o joinha, não. Esquece de assinar o canal. Fui. Fui. O que é 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 Obrigado.